Nós estamos vivendo tempos muito estranhos no Brasil. A ONU querendo que nós façamos a desmilitarização das polícias. Em tempos que a polícia cada vez mais se envolve na proteção à Amazônia, por exemplo. Já explico o porquê. Mas também diz que nós devemos enfrentar o racismo. Ora, o racismo aqui no Brasil já é crime inafiançável. Quer mais do que isso? É um dos crimes que a gente mais enfrenta, é o crime de racismo no Brasil. Além disso, os Estados Unidos quer criar uma lei para que as forças armadas se mantenham neutras durante a eleição. O que eles querem dizer com isso? Além de interferir na nossa soberania, querem dizer que as forças armadas não são neutras? As forças armadas devem garantir a nossa segurança nacional. E os Estados Unidos, esses parlamentares de esquerda, devem respeitar isso. Aqui nós não vamos aceitar que parlamentares de fora do Brasil, ou que a ONU, digam que nós devemos ou não devemos fazer no nosso Congresso. No qual os representantes do povo é quem devem decidir, através do voto, na Câmara de Deputados e no Senado, como devemos proceder aqui no Brasil. E aí o Lula solta essa. A Amazônia, sabe, embora seja um território soberano brasileiro, as riquezas da biodiversidade da Amazônia, ela pode ser repartida com o planeta Terra. Como eu fiz quando eu era presidente, que fizemos o acordo com a Alemanha e que a Noruega. Pois é, tem muito a ver, não tem? Nos tempos de Lula, houve um dos maiores desmatamentos. Bom, na verdade, o maior desmatamento verificado no Brasil foi no governo do Lula. Vocês ouviam a ONU falar alguma coisa? Ou o Leonardo DiCaprio, Anitta, dizer alguma coisa? Não. E agora, vão dizer alguma coisa quando o Lula diz que já repartiu as riquezas no governo dele, citando a Alemanha e a Noruega, e que vai fazer de novo? Tempos estranhos, meus caros. Tenho a certeza, se Lula voltar, serão tempos sombrios. Tempos estranhos, meus caros.